Previsão do tempo, agora 8h31, nesse momento 17 graus a temperatura, poucas nuvens, já abriu bem. Aquilo estava no comecinho, né, que nós mostramos o Drone Aura 1, estava no comecinho do dia. Olha, já começa a chamar atenção que estamos no mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde com relação à umidade relativa do ar, 60%, já estamos em 60% e vai cair mais. Aliás, o destaque da previsão do tempo é justamente a situação de amanhã, que eu vou mostrar já já. Vamos dar uma olhada na previsão completa para hoje. Previsão completa para hoje, amanhecemos com 13, devemos chegar a 29, o que dá uma amplitude térmica de 16 graus, não chove em Matão de novo, 34% será a umidade relativa do ar, o sol nasceu às 6h46, como nós vimos, pelo Drone Aura 1 e se porá às 17h com 53 minutos pelo horário de Brasília. No mapa nós vamos ver agora como estamos, tem uma frente fria chegando no sul do país, já entrando no Paraná, mas vai causar um aquecimento ainda maior entre hoje e amanhã aqui no sudeste. Vamos dar uma olhada na oscilação da temperatura, vamos ver a parábola que forma, olha lá, bastante, né? Então, às 6h da manhã foi a temperatura mínima, a máxima será às 16h, quando chegaremos então a 29 graus, e das 16h para as 18h serão 5 graus que vão cair, né? Então, a queda de temperatura é muito brusca e teremos 35% de umidade relativa do ar próximo às 18h e não melhora. Se você vir até às 23h, dá uma olhadinha lá, 45%, isso às 11h da noite de hoje. Então, muita hidratação mesmo é de vital importância. Vamos dar uma olhada na previsão para amanhã, que é o que chama a atenção. Então, amanhã nós teremos 18 graus de amplitude térmica, dá uma olhada. Mínima de 12, mais friozinho que hoje, amanhã, porém mais quente na parte da tarde. São 18 graus de diferença entre a mínima e a máxima amanhã. É muita coisa. E a umidade relativa do ar extremamente baixa, abaixo dos 30%, isso próximo das 18h, o que torna o dia extremamente prejudicial à saúde, com a umidade relativa do ar muito baixa, assim, 27%. Então, a previsão é que antes de chegar alguma frente fria para cá, que deve chegar em meados de agosto, ou no início de agosto, vai dar uma esquentada ainda maior e vai piorar muito a umidade relativa do ar. Isso, segundo o Climatempo, para amanhã. Ainda dentro da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha na câmera do Bom Dia, na câmera do Bom Dia Hora 1. E vamos lá. Ah lá, as nuvens, ó, já foram diminuindo também. Está vendo? Bem diferente do que nós fizemos. Onde é aí? Ah sim, aí é o semáforo novo, né? É o semáforo novo que foi colocado na Avenida Trolese com a Armando Fecchio. É isso? Trolese com a Armando Fecchio. Nós mostramos ontem que ia ser ligado e hoje nós estamos mostrando já funcionando, tá? Detalhe importante, você que segue pela Avenida Trolese, você não pode mais fazer o balão e voltar pela própria Trolese, tá? Isso não é permitido mais. Olha aí, funcionando direitinho, né? Agora abriu o Antônio Bovo, né? É, abriu o Antônio Bovo. Depois, aí estão parados os carros e depois abre para a Armando Fecchio. O fato é que, na câmera Bom Dia, nós vimos ali o semáforo da Avenida Trolese com a Armando Fecchio. Se você está na Avenida Trolese, você não pode voltar para a Avenida Trolese após fazer o balão, tá? Agora é proibida essa conversão lá por conta do semáforo, que vai melhorar e muito para todo mundo que passar ali naquela região. Era uma solicitação antiga, nós fizemos essa solicitação em nome da população do Aeroporto 1, Aeroporto 2, Monte Carlo, Nova Cidade, Paraíso e bairros adjacentes junto ao Anderson, o Anderson Barbosa, que é o responsável pelo trânsito aqui na cidade de Matão, e fomos atendidos. Já está funcionando, então, o semáforo. Detalhe importante, repito, não pode voltar pela Trolese. Se você está subindo a Trolese, você não pode fazer o balão na Armando Fecchio e voltar para a Trolese. Se você está descendo a Trolese, não pode fazer o balão e voltar para a Trolese, tá? Porque aí você vai arrumar para a cabeça, certo? Literalmente falando, vão bater no seu carro, tá? Então, está dado o recado aí para você também, da câmera Bom Dia. Era o que tínhamos dentro da previsão do tempo, aqui da nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1.